Agora a tocha olímpica. Hoje o símbolo dos jogos seguiu para o estado de Goiás. Primeiro a chama olímpica foi para Corumbá, depois para a cidade histórica de Pirenópolis, onde foi esperada pelos tradicionais cavaleiros. Lá ela foi conduzida pela dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. A tocha também foi para Anápolis, cidade onde fica esta noite.